Eu estudei o Departamento Estadual do Trabalho, que é uma instituição paulista, é única no Brasil, é pouco conhecida, praticamente desconhecida, inclusive da própria historiografia do trabalho aqui no Brasil. Ela é criada em 1911 com a atribuição principal, princípua, de gerenciar todo o fluxo migratório para o Estado de São Paulo. Então, ela tinha uma agência lá em Santos, onde recepcionava os trabalhadores que vinham para São Paulo para serem distribuídos, digamos assim, nas lavouras, mas em menor parte também para a indústria paulista. O Departamento Estadual do Trabalho, ela surge para isso. Eu digo na minha tese que esse processo de gerenciamento dos imigrantes aqui para o Estado de São Paulo, ele já significa uma intervenção efetiva do Estado nas relações de trabalho, porque o Estado cria uma estrutura muito grande para subsidiar essa vinda de trabalhadores nesse intuito de alimentar, digamos, essa voraz necessidade da indústria paulista e também da indústria cafeeira de mão de obra, de força de trabalho. Os estrangeiros eram vistos como uma força de trabalho mais qualificada, mais inteligente, mais preparada. A burguesia brasileira e paulista, em particular, começa a mudar esse discurso por causa desse impulso, digamos assim, de mobilização que os trabalhadores estrangeiros, em particular, demonstram. E aí eles passam a começar a valorizar, digamos assim, a mão de obra nacional, então começa a gerenciar também, a agenciar a vinda de pessoas do Nordeste brasileiro, de Minas Gerais. Então, o Departamento Estadual do Trabalho, ele tem essa função precípua. Mas, logo cedo também, ele vai demonstrar uma característica muito interessante. O Departamento começa a fazer inspeções nas fábricas paulistas. E aí começa a detectar aquela situação deplorável de crianças e mulheres, situação muito precária, trabalhando nas fábricas. E aí o Departamento produz os seus famosos inquéritos sobre as condições de trabalho, que realmente é um panorama sensacional sobre as condições de trabalho nesse período. O DET, diante dessas condições de trabalho, começa a elaborar relatórios técnicos e que vai, digamos, capturar uma proporção muito grande de acidentes de trabalho nas fábricas e também nas ruas, com carroças e tal. Então, é muito interessante. É lamentável que essa documentação, digamos, administrativa do Departamento, a gente ainda não encontrou. A gente conhece o DET muito pelo que os boletins divulgaram. Cerca de 60% dos temas trabalhados nos boletins do Departamento de Estado do Trabalho é voltada para a questão dos acidentes de trabalho. Então, o departamento acaba se especializando, chamando a atenção da burocracia paulista. Esse departamento é ligado à Super Secretaria de Agricultura, que era a secretaria poderosa aqui no Estado de São Paulo. O DET é vinculado à secretaria. E a gente vê essa burocracia, que foi chamada de burocracia clarividente, pelo caso Munacata e estudiosos do trabalho, dizendo que essa burocracia clarividente tenta sensibilizar a alta gestão do Estado de São Paulo para essa questão da necessidade de regulamentação do trabalho no Brasil. Isso é muito novo, porque, em tese, estamos sob um Estado liberal, que não intervém, muito menos em relações de trabalho, e o DET vai contrariando isso. E aí ele começa a trabalhar muito em cima dessa questão da lei, de uma legislação do trabalho, de um código do trabalho que ele está propondo diretamente. Isso década de 10. É uma coisa muito interessante isso. E aí, em 1915, o Adolfo Gordo solicita ao Departamento do Trabalho esses estudos sobre acidente de trabalho, e ele vai levar isso para o Senado, ele já na condição de senador, ele, então, ele elabora essa lei sobre acidente de trabalho, que é de 1919, e é considerada pela historiografia a primeira lei trabalhista da República. O Departamento do Estado do Trabalho cria uma legislação do trabalho antes mesmo do Ministério do Trabalho. Abertura da República Abertura da República Abertura da República